E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar como criar ícones personalizados para a pasta. Eu estou utilizando o CorelDRAW, eu apenas peguei a imagem da internet de uma pasta, ou estou utilizando a ferramenta caneta e estou contornando essa imagem da pasta, para que eu possa editar e depois colocar a cor que eu quero. Você pode utilizar qualquer outra ferramenta também. Eu vou editando os pontos, transformando em curva, depois disso eu vou dar uma cor, colocar uma cor nas formas, para que fique mais fácil de trabalhar, tá bom? Bom, após colocar essas cores, eu vou na internet e vou procurar imagens com uma qualidade aceitável. Precisa ser de uma qualidade boa para que o efeito fique legal. E também pego a imagem com fundo transparente, em PNG. E agora eu vou usar o PowerClip para colocar dentro da imagem, da forma. Vou editando aqui, colocando camada após camada. Após isso, eu edito o PowerClip. Vou pegar a ferramenta Text, vou digitar o nome, vou colocar na pasta, se bem que não vai ver bem. Vou salvar em PNG com fundo transparente, para que o efeito fique legal. Agora eu vou no site que está na descrição, abro o arquivo, PNG, e clico em converter. Salvei aqui, vou salvar esse ícone no meu HD. E após isso, depois de criar a pasta, eu vou renomear, vou em propriedades da pasta, vou personalizar e procuro esse ícone. Pronto, está feito a pasta. Bom galera, esse vídeo aqui foi diferente, foi narrando uma speed art. Muita gente estava no canal comentando por que eu demorava demais para gravar os vídeos. E resolvi fazer esse teste para vocês. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, é só deixar nos comentários aí o que você achou. Que eu farei um vídeo de acordo com as suas opiniões. Eu vou estar deixando na comunidade aqui do YouTube, a opção para você marcar se você gosta ou não desse tipo de vídeo. Então, é só clicar no meu canal, inscreva-se, ativa o sininho e vai na aba comunidade que lá vai ter a enquete. Beleza? Valeu!